Ninguém em casa não ouviu a voz dela, ela tem que estar muito cansada pra dormir. Vocês sabem como ela é, né? Chega energia, grita-se, rasga, farraga. Ela tá toda exagerada, minha filha. E já falando desse exagero dela, eu sempre vou mostrar ela do jeitinho que ela é. E às vezes, minha gente, eu tô toda risada com gente que... Meu Deus do céu. Ai, que não sei o quê. Qual é a influência que ele dá? Qual é a influência que ele dá? Quem tem que educar os filhos de vocês são vocês, não sou eu não, minha gente. Eu posso me cobrar da minha, da evolução que eu quero que minha filha tenha. De como ela é, de como ela vai ser, de como ela vai ficar, do que ela vai conquistar. Agora, meu amor. Fingir que minha filha é uma coisa que ela não é. Ser espelho pra... Eu mostro que é a minha vida. Eu mostro que é a minha vida aqui. E como é que minha filha é. Cada um com seus filhos. Cada um com um jeito de criar seus filhos. E eu prefiro que eu vá cortando as cores da minha filha do jeito que... Tô no lugar da menina, tô conversando com o povo aqui, eu já chego. Prefiro cortar nas coisas da minha filha aos poucos do jeito que eu... né? Que eu entendo ela, que eu seja parceiro dela, que ela me respeite, que ela confie em mim. Do que querer mostrar pro povo uma filha que eu não tenho. Filha que eu tenho é essa. Filha que eu crio de anos, é essa. É essa que vocês vão ver. Que gostem ou que não gostem, mas do jeito que ela... Que mamãe ama ela desse jeitinho assim. Ah, qual é a referência que você dá, amor? Tem fim? Tem plano. Se você queria fazer do seu jeito, eu queria do meu, né? Cada um cuida do seu filho, do seu jeitinho, né? Churrasquinho, decidi me fazer o quê antes do churrasco? Comer pão do sorvete. Gente, pô, não é que é bom mesmo? É bom. Tudo bom. Tudo bom. É diferente da minha cabeça. É bom. É tão bom. Lembra alguma com, sei lá, algum doce? Eu comer a de indico, né? É desejo e grava. Deixa. Acho que eu tô boçuda, dinheiro. Mamãe, tá grávida. De dinheiro. Acho que é gêmeos. Mais um baby. Não, 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 pelo amor de Deus. Não, mamãe. Tá bom. Prova. Tá doido. Quer não? Quer não. Nós recusou a minha receita. Tá grávida. Gente, vai dar certo. Agora é isso, nós comprando pra merendar amanhã. Porque o churrasco sai já já. Vocês já falaram que comeram pão com sorvete? Já. E agora estamos comendo pão com presunto e moçarela. Daqui a pouco pão com churrasco. Porque a gente tem que tomar... E vinagrete, né? Sobrou aqui, viu? Sabe o que eu vou fazer agora? Bota esse pão no vídeo. Não, ia botar já. Não, eu boto primeiro. Já vai botar dois pão. Então me dá lauda. Acho que eu vou fazer um pouquinho de vinagrete dentro. Será que eu vou fazer? Vinagrete, você vai ficar... Escutar vinagrete dentro dentro da moçarela. Não, é no brilho. Espera aí. Não brilho. Amor, é a colher pra mim ou é o amor da minha vida? Não, não. Vinagretezinho, né? É no brilho. Chega já aqui, gente. Isso aqui na minha terra, minha gente, é uma fartura. Eu digo que eu faço isso, o quê? Tura! 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 E já foi pão com sorvete, pão com presunto e mussareno, agora é pão com carne. Pra ficar meio estufando, hein. Isso daí. Passar as fileiras. Com água na boca, gente. Eu gosto muito assim de mal passado. Meu Deus, isso dentro do pão. Ei, pega a bacia de vinagreta aí pra eu, por favor. Tô de encaixar isso aqui com a carninha do vinagrete, hein. Menina, com a coquinha zero. Vai, eu tô sempre sabendo o que falar. Tão desejando que eu tô. Tu arrasa, cara. Tem um pedacinho? Só um pedacinho? Olha, tem um olho que tu fez, ó. Olha, tem um pedacinho. Tem um monte de churrasco aqui, menina. É o que ela quer com nossos pão. Quer as comerem os pão delas tudinho, que é o nosso. Mulher! Acho que é sobrão do tempo. Sobra, eu. Tem um bem pequenininho. Não. Pera, deixa aqui. Não, tem que dar. Daila não comeu, peraí. Série um, Série um. Tem duas pão aí ainda. Não, Daila não vai dividir o tubo lindo. Deixa o seu oião. Daila não comeu nenhum. Vai, Série um, do próximo. Que próximo? Acabou. É dela não, porque... Foi, eles comerem tudo, por isso que eu não vou dar, não, mesmo, não. Gente, estamos brincando aqui de uma brincadeira que não pode começar com S, nem com C, nem pode dizer verbo. E aí vocês vão entendendo, né? É tipo assim, ó. Eu falo uma palavra e a outra pessoa tem que falar uma palavra com sentido ou mudar o sentido, mas que tenha sentido com a palavra. Não vai entender? Não, mas vocês vão entender. Olhando aqui, peraí, ele fazia uma palavra aleatória e depois dele, aí as coisas tem que ir se encaixando. Aí tipo, ele tem que falar uma palavra que tem conexão com a dele, ele não tem que falar uma palavra que tem conexão com a dele, tem que falar que a palavra tem conexão com a dele. E eu não tenho que falar uma com a dele, eu tenho que falar com a dele, porque ele vem antes de mim. Mas tudo só não sentia. É, vai, começa. Pulseira. Pulso. Mão. Órgão. Pulmão. Fígado. Rinho. Esôfalo. Bexiga. Fé. Beblar. Unha. Esmal. Tinta. Pintor. Profissão. Jogador de futebol. Professor. Professor. Professor, já foi na outra. Já foi. Já foi na rola. Foi não. Foi não. Foi na outra. Foi não. Foi não. Atrapalhou, saiu. Oxe. Abre. Isso, quer me queimar, é? Vai, é a tua vez, Alain. Quer botar o meu na rede. Oxe, tão bonita. Tá bom, né? Lacoste. Puma. Nike. Adidas. Tênis. Jordan. Prada. Gousse. Ai, eu vou lá. Ah, foi Nike. Já foi Nike. Mas é tênis. Mas já foi Nike. Mas já foi Nike. Não, mas já foi. Não tem isso, não. Prada. Prada. Já foi Prada. Não pode ser a mesma. Não pode ser a mesma. Não falou Nike na rodada. Mas foi na outra rodada. Não, foi Nike. Não, sim. A Lacoste foi na outra. Na rodada, a Lacoste. Na rodada, não. Perdeu. Vai, começa a atuar agora. Dolce Cabana. Dolce Cabana. Dolce Cabana. Não é o problema. Só o Dolce Cabana. Adoro. Dolce. Eu louco, é Dolce Maria. Louis Vuitton. Marca. Que ódio. Não gostei. Sapato. Saiu. S. Começa com S. Essa com vocês. Entenderam, né? Agora é minha vez. Não pode ser, não pode S. Não, jeito nenhum. Só porque você perdeu. Não pode começar com C, nem começar com S, nem ser verbo. Eu vou começar agora. Essa é a parte do teste. Garrafa. Bebida. Whisky. Red Bull. Azul. Elisa, o quê? Red Bull. Energético. Gin. Alô de coco. Energético. E G ficou assim, sei lá. É, não, cachorro. Não, tá falando de verdade. E eu acho que já tinham falado também. Tipo isso, que é energético. Coloca, coloca. Tá o quê aí? Eu falo aí praia. Praia? De que, Sam? Eu vou de coco. A praia. É a bebe. É. Praia. Areia. Mar. Oceano. Lancha. Jet ski. Óleo. Tônico. Bebida. Água. Refrigerar. Água, refrigera. Não tá em bebida mais, não. Não, não tá em bebida mais, não. Saiu. Tá, amor, agora. Porta. Madeira. Madeireira. Meu amor. Pera aí. Um. Maçaneta. Tem. Badeireira e maçaneta. Badeireira e maçaneta. Saiu, sai. Vai, letra agora. É, querido. Não, meu amor. Se tivesse um pó. Bala, Suense. Ô, coitado de você. Vai. Vinagrete. Tomate. Fruta. Manga. Vitamina. Vitamina. C. Saiu, C. Perdeu, C. Não pode ser. Eu saio. Que ótimo, eu sei que você é assim. Ela saiu com uma leitra. Ela saiu com uma leitra. Mulher, eu tô com uma vitamina de banana. Gente, eu errei. Foi um equipe. Vai, vai, vai. Bora, bora. Bora, desculpe. Bora, bora. Tava no final. Vai, vai. Bem rápido, vai, gente. Tatuagem. Vem cá. Desenho. Animado. TV. Netflix. Filme. A fábrica de chocolate. Quatro, é devagar Cinco, seis, sete Um fruto Que? Cacau Não, meu amor Não, mas a fábrica do chocolate Não, não já foi Cacau é com C, amor Você tá enrolando pra fazer fruto Que fruto Olha o chagotão bonito, vai Vai que tu vai Ele quer criar outra brincadeira, vai Vai É um É um Meu Deus, tudo Meu Deus Toalha Banho Sabulete Uma vez, vai Meu Deus Jarra Um Dois Água Líquido Gasoso Não pode Isso é um arapuca, né? Não pode Claro que pode Não pode Então, ele vai perder É Gasoso é o que, hein? É o Estado É o Estado É o Estado É o Gasoso Estado Obrigada Meu Deus Meu Deus Vai 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 É ele Estado Paraíba Que ótimo Pernambuco Ceará Pernambuco 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 Roupa Roupa Bermuda É eu? Blusa Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Manga O que é? Fruta Abacaxi Milão Banana Uva Um Dois Bora Três Um Dois Feira Três Um Dois Três Acerola Abacaxi Perdeu Perdeu Eu falei nessa rodada Ah Não Não Sim Té Ketley Camila Camila é com cá Viu? Uhum Ítalo Teo Eiro Dólar Real Dinheiro Moeda Ufa Ufa Trocado Um Dois Três Troca Troca Quatro Quatro Vendedor Vendedor Dois Dois Ele falou material Ela falou o que? Logista 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 Não tem nada a ver Então agora quem começa é eu né? Vamos lá Gelo Geladeira Eletrodoméstico Fogão Liquidificador Batedeira Microondas Forro Forro Tem forro e tem forro e tem forro e tem forro Ah é sim 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 Deixa eu ver Fritadeira O que? Fritadeira Um Ovo 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 Dois Gema Ovo Dois Três Dois Dois Tu vai me pegar né? Vem aqui Clara Não Vem Fura Não Não Mas eu tenho feito assim ó Gema Ah Aí pronto Passava Certo Tu vai falar de gemido Tem passado Porque tem a ver com gema Não é a gema do ovo É a palavra É gente Qualquer palavra Você pode mudar o jogo entendeu? Aí. Agora entendo Pois é, ganhei Vai, eu vou começar Faca Desmolhar a palavra Talher Pessoal, pessoal Prato Taça Vinho Vidro Hã? Vinho, a garrafa de vinho tem vidro Vinho, vidro Tem nada a ver É o vinho Perdeu, saiu É, cara, eu tentei salvar É tudo Vidro Mesa Vai, querido Vai, querido Vai, querido Prato Mesa Não Não Ornão, ornão, ornão Vai Meia Pé Lido Unha Esmalte Manicul Pé de culo Profissão Profissão Médico Jaleco Agulha Pois é Vai Márcia Remédio Receita Rapaz Farmacêutico Profissional Futebol Profissional com futebol Eu acho que é Uma profissão Profissional Tem o jogador profissional Futebol Tem o amazô Tem a barra Acho que é o profissional Vai falar o que? Futebol Foi Bola Gramado É tu, né? É É eu? É Fala Lady Será que ela tá falando assim Lady Fala Bebida Ela falou suco Só que eu não tava gravando Suco, suco Vai tu, né? Juliette Marca Lacoste Jacaré Pantanal Enguia É o que? No Pantanal tem enguia Quem é enguia? Tipo uma cobra Peixe É um peixe e cobra Peixe Água 1, 2, 3, 4 Me deu o jogo Toalha Aqui tu não toma, né? Vai Toalha Tecido Roupa Bermuda Blusa Bola 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 Botão 1, 2, 3, 4, 5, 6 Telefone Telefone tem botão É Já mudei o jogo de novo Só os da antiga Mas não tem Ele tem um iPhone que tem botão Ele falou Telefone Telefone é celular Ligação Operadora Vai Oi Ti Vivo Fala essa logo Fala 1, 2 Vida Vivo Mudou o jogo de novo Mudou o jogo de novo Vai Planta Animais 2, 3, 4 Planta Macaco Hora do Tago Baleia Orca Oceano Mar Mar 2, 3, 4, 5 5, 6 Já foi Foi outra rodada, não foi na mesma Claro que foi Foi essa Foi sim, querido Foi sim Um beijo, vai Madeira Madeira? Madeira? Porta Maçaneta Maçaneta é o que? Alumínio Gostou da minha ideia Um Dois Três Panela Dois Três Quatro Cinco Pressão Feijão Arroz Linguiça Porco Animal Avestruz Ovo Alimento Proteína Nutrientes Vitamina A, D e E Alfabeto Vogais A, D e E OV Arroz A, D e Anche A, D e E A, D e E Amor A, D e E ? Obrigado.